Olá a todos os amigos do JB Litoral. Na realidade, esse novo decreto que nós fizemos, recente, que proíbe a entrada em alguns estabelecimentos do nosso município, em órgãos públicos, é justamente para incentivar as pessoas a vir tomar a vacina. Primeiro o Paraná, avançando muito na imunização, sempre estando à frente pela nossa agilidade, pela competência dos nossos servidores, mas nós temos um número expreciso de pessoas que já deixaram de tomar a segunda dose. São mais de 5 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, tem pessoas que não tomaram nem a primeira dose, e essa é a nossa preocupação. Então esse decreto é para estimular essas pessoas realmente a vir tomar a imunização. E nesses primeiros dois dias a procura na seção está muito grande. Pessoas de 50, de 40, de 30 anos, que já eram para ter tomado essa vacina há muito tempo atrás, estão vindo agora procurar a imunização. Nós estamos chegando já na faixa de Itália dos 12 anos, isso é um avanço muito grande. Aqui em Paranaguá e outros municípios ainda vão começar a fazer essa faixa etária, e nós estamos sempre antecipando. A gente sempre tem falado que vacina boa é vacina no braço da população, nós não podemos deixar parado aqui em estoque na nossa estação. Então o objetivo maior desse decreto é estimular as pessoas a procurarem tomar a vacina, tanto a primeira como a segunda. Vai ter que apresentar a sua carteirinha, ou senão você vai lá no sistema de aplicativo da saúde, que comprova também que você tomou a primeira, que está em dia com a primeira dose, que está em dia com a segunda dose. Então é essa que vai ser agora a fiscalização daqui para frente, em vários segmentos da nossa cidade, estimulando assim as pessoas tomarem essa vacina. Então nós consultamos também a nossa equipe técnica para fazer esse decreto, consultamos as pessoas que vivem o dia a dia aqui da vacinação, e nós temos todos os dados, todos os números das pessoas que ainda insistem de não tomar a vacina e as pessoas que também não vieram tomar a segunda dose. Até estamos fazendo a unidade móvel itinerante nos bairros. Ontem nós tivemos no Jardim do Açú, deu muito certo, hoje nós estamos no Parque São João, então nós temos vários bairros que nós temos os números que as pessoas deixaram de tomar a segunda dose, nós estamos indo até a população, até isso nós estamos fazendo. Então é para o bem da população, as pessoas que entendam que é dessa forma que nós vamos avançar com o nosso esquema de imunização e a vacina deu certo no mundo inteiro e aqui no Brasil também.